Uma situação no mínimo curiosa aconteceu na tarde desta terça-feira em Campos Um homem teria furtado produtos de um supermercado que fica na avenida 7 de setembro no Parque Califórnia Ele conseguiu sair do estabelecimento com os itens Mas os seguranças logo perceberam a ação e iniciaram uma perseguição Durante a fuga, o suspeito acabou causando um acidente Ele perdeu o controle da direção do veículo, um astra branco, e subiu na ciclovia A polícia militar foi acionada e os agentes conduziram esse homem até a delegacia do centro Há suspeita de que ele tenha descartado os produtos do furto pela janela do veículo durante a perseguição